eu estava no Vasco e o meu contrato acabava em 2019, em dezembro e aí já estava vendo até uma sondagem até porque eu estava lá porque o objetivo de ir para o Bahrein na verdade era ter um contrato de 5 anos passaporte para poder jogar pela seleção realmente eles fazem esse processo com alguns jovens no caso sub-20, com 21 anos 22, enfim dão um contrato de 3 anos e um passaporte de 3 anos também porque depois que tu renova isso para mais 2, 3 anos, enfim 10 anos tem gente que renova 5 anos tu consegue jogar pela seleção após os 5 anos tem até o caso de um jogador que está lá no Bahrein que é o Thiago Augusto acho que tu deve conhecer um cara que é destaque lá há anos no país muito bom jogador, artilheiro lá joga pela seleção também foi campeão pela seleção do Bahrein também enfim é o objetivo que o país tem que o país é um pouco nessa parte está sendo um pouco visionário também acredito eu levando jovens para poder se destacar também ajudar os clubes e consequentemente ir para a seleção então eu fui bem cedo para lá com com o anseio de jogar pela seleção também joguei nos dois maiores clubes lá o time que me acompanhou também foi bem bacana uma experiência bem top então quer dizer que os caras do Bahrein estavam de olho no cara da base do Vasco que você estava há o maior tempo é real o projeto mesmo dos caras sim eu tinha acabado de jogar no profissional também em 2018 e aí tinha poucos números também no profissional tinha mais na base e o pessoal já tinha acompanhado ali em 2019 e só acabou meu contrato lá em dezembro eles já me ligaram viajei acho que um dia não me recordo bem mas acho até o dia 5 de janeiro dia 2 de janeiro não lembro foi bem rápido assim bem tranquilo e aí e aí